Costumo dizer que Kotlin é Scala 2.0. Como você vê o mercado Java frente a essa onda do Kotlin? E aí? O que você acha disso? A gente brinca aí que Java é o novo COBOL, porque não tem como tirar Java das principais empresas, principalmente no mercado corporativo. Tem gente usando Kotlin? Tem. Igual tem gente usando Scala, por exemplo, mas eu diria que é tudo coisa de nicho. Você pega ali, eu sei que o pessoal, por exemplo, do Netflix, eles trabalham muito com Scala. Mas por que eles usam Scala? Porque o Netflix só contrata os melhores programadores do mundo. A média salarial do Netflix é 20% acima do mercado e todos os anos eles fazem um review. Eles vêm ali, ah, a gente está perdendo funcionário para quem? Estão perdendo para o Google? Estão perdendo para a Apple? Estão perdendo para o Facebook? Por quê? Quanto que esses caras estão pagando? Ah, estão pagando X. A gente tem que pagar no mínimo 20% a mais do que eles estão pagando para poder reter esses talentos. Então, quem trabalha com Kotlin? Tem lugar que está trabalhando? Isso no mercado corporativo, né? Tem. Mas, de novo, são nichos super específicos e você tem um profissional cuja média de qualificação é maior do que a média do mercado e você pode contratar e reter esses talentos. Agora, para a grande maioria das empresas do mercado corporativo, você tem negócio, ah, eu quero mexer com Kotlin porque tem certas vantagens em relação a Java que eu não nego como linguagem, tem uma série de funcionalidades que são bastante atrativas. Mas vou conseguir contratar? Se eu treinar, vou conseguir manter esse pessoal? Consigo esperar a ponto de, ah, vai levar um ano para o pessoal ficar no mesmo nível de Kotlin que eles tinham em Java. Será que eu tenho tempo para esperar esse pessoal atingir o mesmo nível de proficiência? Então, são todas as considerações que o cara lá que está gerenciando o projeto tem que ter e é por isso que eu acho que essas linguagens aí são nicho. Igual o Clojure, também é outro exemplo, né? Todas são linguagens nicho que você tem que ir mais para a grande maioria das empresas que Java acaba sendo a decisão mais acertada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto